Olá, Silvio. Tudo bom com você? Tudo bem, Thalita. Com você, tudo bem? Tudo certinho também. Silvio, o seguinte, vamos começar falando sobre Sérgio Moro, então? Porque, assim, você, inclusive, já vem falando bastante, né, sobre o que Sérgio Moro fez aqui com o nosso país. Ele é responsável direto por quebrar, inclusive, cadeias importantes aqui no país, né? E depois, a gente precisa sempre lembrar disso, ele foi fazer consultoria para as empresas que ele beneficiou com a Lava Jato, né, inclusive. Então é isso, agora ele se torna réu e vai responder por danos à Petrobras e ao país como um todo, né? Queria que você comentasse um pouquinho esse momento. Olha, Thalita, em março eu fiz um editorial do jornal Le Monde Diplomatique Brasil sobre o Moro e a destruição que ele causou no Brasil, né? Eu estou de acordo com a avaliação do Lula, né? E eu acho que a gente não sabe o que motivou o Moro e a história que tem por trás disso. E eu acho que merece a nossa atenção. Eu começaria dizendo assim, os Estados Unidos, a partir da década de 90, iniciaram uma guerra comercial contra as empresas que concorrem com as multinacionais norte-americanas no cenário internacional. Através do uso da legislação, né, daquela técnica que foi chamada de Lawfare, né, eles criminalizam as empresas, acusam de sobnegação fiscal, acusam de uma série de coisas, proíbem essas empresas de participarem de licitações e acabam destruindo de fato, né, as concorrentes. Esses dados estão num livro chamado A Arapuca Estadunidense, que é escrito por Frederic Pierucci. Esse cara, ele é um auto-executivo da Alstom, uma multinacional francesa, que, aliás, produz os vagões dos nossos metrôs, entre outras coisas, tal, produzia, né? E a Alstom foi atacada, como outras 26 empresas europeias grandes que concorriam com as empresas norte-americanas. Olha, e não tem distinção, não. São empresas alemãs, francesas, italianas, suecas, holandesas, belgas, inglesas, e vai por aí, né? Quer dizer, o que é que consiste esse processo? Os Estados Unidos mobilizam o FBI, o Federal Bureau de Inteligência, e a NSA, National Security Agency, que são os serviços de inteligência, para analisarem essas empresas, analisarem os seus executivos, e passam essas fichas, essas informações, para o Departamento de Justiça norte-americano. Aí o Departamento de Justiça vai julgar como é que ele faz. Se ele prende, como foi no caso da Alstom, um executivo que ficou, aliás, dois anos na cadeia, né? Sem nenhuma imputação pessoal a ele. Ou se ele vai taxando com multas à empresa. Enfim, quer dizer, tem toda uma técnica que depois vai ser ensinada ao Moro e ao pessoal da Lava Jato aqui no Brasil, né? Que força a delação premiada, que tem técnicas de abordagem, que são intimidatórias, né? E que os Estados Unidos usou desde 2008 para atacar seus concorrentes europeus. Bom, dito isso, é preciso dizer que, olha, a lawfare, ela é uma modalidade de guerra. Trata-se do uso de leis contra o adversário, considerado inimigo, para causar o maior dano possível, acoá-lo por meio de coerção, deslegitimá-lo perante governos e opinião pública. Bom, esse é o cenário mais amplo, vamos assim, no qual se encaixa também a Lava Jato. E é por isso que eu digo, estão contando só metade da história, né? No caso do Brasil, havia uma preocupação que foi, inclusive, expressa pelos embaixadores norte-americanos, de que o Brasil estava ganhando muita presença na África e estava articulando com a UNASUL na América do Sul, promovendo a criação de um bloco que seria, vamos dizer assim, uma tentativa de tornar o mundo mais multipolar, não só obediente aos Estados Unidos, como um império, mas também criando condições para uma negociação melhor da América do Sul, através da UNASUL, com a União Europeia e com outras áreas. Muito bem. Preocupado com essa projeção do Brasil na América do Sul e com essa projeção no Brasil na África, onde o Brasil abriu muitas embaixadas durante os governos do PT, eles começaram a preparar a lawfare, o ataque à economia brasileira e aos concorrentes, tipo Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, a indústria naval, e o próprio petróleo. Como é que isso acontece? Em 2007, a Embaixada Brasileira cria um cargo de assessor legislativo e chama para o Brasil uma procuradora especializada na luta contra a lavagem do dinheiro e a corrupção, que leia-se, na luta do Lawfare, que se chama Karine Moreno Taxman. A Karine Moreno Taxman, durante dois anos, 2008 e 2009, ela vai fazer seminários, cursos, para quem? Para promotores, para juízes, para altas autoridades policiais brasileiras. e o pretexto é, nós queremos repassar o know-how do combate à corrupção internacional através das técnicas de delação premiada, através das técnicas de pressão que os Estados Unidos já tinham exercido sobre as empresas europeias. Bom, nessa altura, em 2007, o Moreno é convidado para ir para os Estados Unidos. Ele estava ocupado com o Banestado, que era um caso de corrupção também, quer dizer, e foi levado para os Estados Unidos a convite, visitou o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça, o FBI, e fez parte desses cursos todos de treinamento aqui. Tanto é que, em 2009, ele abre uma conferência de policiais brasileiros, federais, em Fortaleza, e apresenta essa promotora americana que vai fazer uma fala lá, dizendo, olha, nós estamos aqui socializando uma experiência de trabalho, de pressão sobre as empresas que fazem corrupção. Bom, o que acontece? A Lava Jato é criada em 17 de março de 2014. E havia um embaixador americano, Clifford Sobel, que falou assim, nós queremos treinar os brasileiros nessas histórias, nesses processos, para que não se pareçam como peões de Washington. Veja só, para que eles sejam encarados com uma certa autonomia como sendo responsáveis pelas suas iniciativas. Não são, de fato, eles são peões de Washington. E a Lava Jato foi formada em março de 2014. Eu estou acompanhando com o meu editorial para fazer o roteiro. E o que acontece? Eles repassaram aos norte-americanos os nomes dos empresários que poderiam ser chamados a colaborar, os possíveis delatores. Houve uma reunião em outubro de 2015 de 17 membros do Departamento de Justiça e do FBI americanos. Lá, uma reunião clandestina em Curitiba com a equipe da Lava Jato, da Lagnol, inclusive, para que a equipe brasileira repassasse as informações à equipe norte-americana para que eles promovessem o ataque às empresas brasileiras. Veja só, quer dizer, atacando o Brasil, destruindo a economia brasileira. Então, também tem um outro elemento. Desde 2014, o Leslie Beck-Chais, que é o chefe da Unidade Internacional do FBI, tem a atribuição de considerar prioritária atender às questões da Lava Jato e às demandas brasileiras. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que a Odebrecht ficou extremamente fragilizada, a Queiroz Galvão e a OAS também, quer dizer, a Petrobras foi desmembrada em muitas partes, o petróleo brasileiro do pré-sal foi parar na mão das multinacionais internacionais, principalmente as norte-americanas, e o Moro tem muita responsabilidade nisso. Não vou falar do momento em que ele decidiu arbitrariamente prender o Lula. Eu só queria dizer... É porque, inclusive, até agora, é isso, é uma armação para, de certa forma, destruir empresas que rivalizavam com empresas norte-americanas, empresas brasileiras que rivalizavam. E daí, a figura de Lula acabou entrando nesse processo. Foi por conta de uma orientação, inclusive, americana que isso acontece e daí a Lava Jato se torna mais do que esse projeto americano, mas daí sim um projeto político de poder aqui no Brasil? Ou foi por conta de uma atuação realmente gananciosa da figura Sérgio Moro, que acaba indo em busca de Lula e criando esse projeto político em cima da Lava Jato? Olha, o Sérgio Moro não tem uma capacidade de elaboração e de pretensão para os voos que ele queria ter. Quando ele foi embora do Brasil e foi na Marçal Álvares e Marçal, quer dizer, aquela empresa de consultoria americana, que eu desconfio que a empresa responsável pelo controle das empresas atacadas pelos americanos, quer dizer, a Aldebrecht está sendo tutelada lá pela Álvares Marçal, o Moro foi levado para diretor de uma área. Ele, afinal, tinha sido ministro, tinha... Ele foi rebaixado em seis meses para consultor, porque a Álvares Marçal reconheceu que ele não tinha o perfil adequado e as capacidades para ser diretor daquela empresa. E até avisou, olha, nós não temos ele no quadro de funcionários da Álvares Marçal. Ele é um consultor que não tem vínculo. E depois você vai verificando que nos voos dele, primeiro ele preiteou a presidência, depois o Senado, aí desistiu do Senado e da presidência e acaba sendo agora candidato a deputado federal com muita dúvida, porque ele não tem domicílio eleitoral em São Paulo. A gente vai vendo que vai se desfazendo dessa imagem. Uma imagem construída pela mídia, pela grande mídia, uma imagem construída no ataque ao PT, no ataque ao Lula, de que a Lava Jato estava fazendo uma grande limpeza geral. Não é verdade. A Lava Jato foi um instrumento de destruição da economia brasileira e de limpar na área internacional a possibilidade de que as empresas brasileiras que tinham capacidade e ganhavam, de fato, licitações, fossem ganhando licitações das empresas norte-americanas. Então, esse lado ninguém trata da questão do Moro. O Moro, de fato, precisa ser processado com crimes contra lesa pátria. Quer dizer, o Brasil foi atacado pelo Moro a mando dos Estados Unidos para destruir a competitividade de empresas brasileiras que atuavam no cenário internacional e de quebra para reduzir a influência do Brasil na América do Sul e na África. Quer dizer, é grave. Ninguém fala disso. Só para finalizar, Silvio, eu tenho a impressão que a história está sendo rápida em resolver esse problema Sérgio Moro, sabe? Porque ele alçou esses voos todos e acabou com nada. Hoje em dia é isso. Ele é um questionável candidato a deputado, porque não tem domicílio eleitoral em São Paulo. Vira réu agora nessa ação, vai ter que responder a justiça. Então a história está sendo rápida nessa condenação em relação à figura Sérgio Moro. Você concorda com isso? Concordo. E olha lá, se ele não conseguir a imunidade parlamentar de deputado federal, ele vai para a cadeia. Pois é. É réu agora nessa ação, né? Hoje a gente tem um pouco menos de tempo, Silvio. Eu vou chamar agora direto o Le Monde Diplomatique Brasil agora das nove e meia da noite aqui pela TVT, que vai discutir o tema, está aí, Imposto é Coisa para Pobre. Conta mais para a gente, Silvio. Imposto no Brasil é o pobre. Tudo certo, hein? Agora está. Acho que cortou o começo da sua fala. Começa de novo para mim, por favor. Está bom. Olha, o imposto, de fato, quem paga é o pobre, porque existem N mecanismos dos ricos ludibriarem a legislação, inclusive agora com todos os subsídios e isenções tributárias que esse governo oferece. Eu já disse aqui em outra oportunidade, o mês passado o Bolsonaro para certores da indústria isentou de impostos no valor de 21 bilhões algumas áreas, impostos que deveriam e que poderiam acabar com os 19 milhões de famintos que estão, acabar com eles não, acabar com a fome, bem entendido, que estão passando dificuldades agora. Não interessa, interessa isentar o imposto dos ricos para ficar bem com os ricos às custas dos pobres. E eu acho que isso precisa ser melhor entendido por parte da população para que a gente possa se pôr contra esse tipo de política que só aumenta a pobreza e a desigualdade no Brasil. É disso que nós vamos tratar no nosso programa. Todos convidados, pessoal, para acompanhar nas redes e pela TVT, Le Monde Diplomatique Brasil, o programa vai ao ar às 9h30, aqui na TVT e pelas redes também. Silvio, muito obrigado, uma boa semana para você, até terça que vem. Beijo. Beijo, até semana. Obrigado. Tchau. Até.